Calças Legos 3D é a imitação de calças jeans. A nossa força vai além das academias. A energia que corre em nossas veias e nos motiva a treinar diariamente é a mesma que nos determina a crescer no mercado de trabalho. Superar relacionamentos que não deram certo, estudar aos finais de semana, cuidar de quem está ao nosso lado e ser a melhor versão de nós mesmos todos os dias. Você poderá comprar a partir de 10 peças. Para comprar é simples. Veja as fotos e os vídeos no meu site vendoatacado.com.br Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e através do seu chefe adicionará o valor do frete e você será informado do valor total. A depositar em uma de nossas contas Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Em seguida, você envia o comprovante do seu depósito e após de embalar a mercadoria é gerada uma notícia oficial pela Cefat e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. Aceitamos FatoSeguro, PICPay e Paypal caso queira comprar pelos cartões de crédito até 12 vezes com a Cefat e você será o transposito e você será move babys celestes e você será infraestrutura Se inscreva no canal. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para o mês que está recebendo em 1º de maio todas as novidades de promoção. Isto é muito importante, pois estarei postando mais de 100 modelos por semana. Tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio. Comprar no atacado, o lucro é todo seu. Fique aqui no aguardo do seu pedido. Boa semana!